Vamos continuar falando de Blumenau agora sobre essa questão da pandemia do coronavírus. Já está comigo aqui ao vivo na tela do Balanço Geral, o prefeito Mário Wildebrand, que positivou para a Covid-19. Ontem nós falamos aqui no comecinho do BG esta informação. Primeiramente, quero perguntar para o senhor como é que o senhor está, prefeito, em relação aos sintomas, recuperação do senhor em isolamento domiciliar. Boa tarde ao senhor, obrigado por nos atender. Obrigado a você, Rodrigo. Obrigado aí à cidade de Blumenau. Primeiro, quero destacar que estou com sintomas leves nesse momento. Tive febre de quarta para quinta-feira, que acabou motivando ao meu teste do Covid ali na Vila Germânica. Fui atendida pelos médicos, desde lá estou em isolamento domiciliar. A minha voz está um pouco não normal, está um pouco rouca, mas no mais os meus sintomas até aqui estão leves. Claro que cada dia e a cada momento a Covid exige o cuidado e a precaução necessária. Por isso, talvez o meu pedido aí em relação à impracidade do Blumenau, porque o prefeito está com sintomas leves, é que todos vão ter. Então, o grande risco, o grande desafio é saber quem não terá sintoma leve, quem poderá ser acometido, quem poderá ser derrubado para ir para um hospital, para uma enfermaria ou para uma UTI. Eu não gostaria e não quero estar nessa estatística, por isso estou tomando todos os cuidados aqui em casa, tomando os medicamentos nos horários, inclusive, recomendados, mas é de modo especial que a gente evite que qualquer um de nós tenha doença, pelo menos nesse momento, onde nós estamos chegando aí no teto, no limite, como o secretário de Estado colocou, no colapso em relação às vagas de atendimento no sistema de saúde público e privado. Você acabou de falar aí em relação à Unimed, público e privado, não só em Blumenau, no estado de Santa Catarina, e eu quero dizer aqui na região sul e de modo geral quase que no Brasil inteiro. Prefeito, colapso, tem se falado muito desde ontem, principalmente, depois do documento enviado ao senhor e à equipe da Prefeitura, os gestores municipais, pelo secretário André Mota Ribeiro. O que pode acontecer aqui em Blumenau, o que a gente já viu lá no Oeste, também na Grande Florianópolis, especialmente, cito essas duas aqui, e o que a Prefeitura, o governo municipal, pode fazer, está fazendo para evitar algo pior em relação a essa pandemia, prefeito? Bom, na realidade, pode acontecer, de certo modo, o que está acontecendo no Oeste, em outras regiões e outros lugares do Brasil. O que nós estamos fazendo, aquilo que estamos fazendo desde o início da pandemia, lá no dia 3 de março, quando nós nos reunimos a primeira vez com a imprensa, você estava presente no Salão Nobre, ainda foi presencial, lá na Prefeitura de Blumenau, orientando e alertando a população de todas as necessidades e precauções em relação ao coronavírus. Isso, todos já estão, de fato, assim, tem o conhecimento disso, mas, além disso, ampliamos leitos de UTI, estamos trabalhando com os nossos hospitais, mas, se não conseguirmos frear a circulação, se não houver uma conscientização das pessoas em relação a isso, não há leito de UTI que dê conta, não há espaço que dê conta, e as pessoas vão acabar ficando nos corredores, ou, talvez, nem espaço nos corredores teremos. E, aqui, eu não quero chegar a ser o portador da notícia ruim, mas esse é um ponto que pode vir a chegar. Nós estamos trabalhando dioturnamente, conversando com os hospitais, ontem, presencialmente, a vice-prefeita Maria Regina teve reunião com os três hospitais para discutir alternativas, encaminhamentos, situações para ampliar e atender em relação a UTI e enfermaria, mas, se a população não colaborar, se não houver queda da transmissibilidade, nós não vamos conseguir conter e atender a demanda em relação a esse processo. O prefeito, daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem com a Gabriela Milanese, que ontem ela conversou com o Inetton, o secretário de Saúde, mas sobre os chamados leitos de guerra, que a prefeitura comentou muito ao longo desse período da pandemia. O que precisa ser feito para que eles sejam colocados em atividade, para que sejam utilizados? Tomara que não, mas se precisar, para a nossa população. Já estamos trabalhando nesse contexto desde que eles estão criados, desde que eles estão disponibilizados, conversando com os hospitais. O grande desafio não são a estrutura física dos leitos, essa nós disponibilizamos lá em julho do ano passado. Ela já está disponível, tanto no hospital, quando conseguimos os respiradores. O grande desafio está na equipe de saúde. E aqui eu quero fazer um destaque, um reconhecimento importante aos profissionais dos nossos hospitais, Santo Antônio, Santo Isabel, do Hospital da Vila, do Hospital Santa Catarina. Todos esses hospitais estão periodicamente trabalhando, se dedicando, ampliando as ações dos profissionais também. E eles estão cansados. E hoje há uma limitação, os profissionais, melhor, os hospitais não conseguem contratar profissionais suficientes para manter esses leitos ativos, o que tem sido um grande desafio em relação à ativação desses leitos de guerra que aqui a gente tem chamado. Então, ontem, tivemos uma reunião com os hospitais, com a parceria da Unimed, para que a gente possa, ou com profissionais da Unimed, ou com outros profissionais, conseguir motivar esses profissionais dos hospitais. Quando eu falo profissionais, não são só médicos, né? São médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, é profissional da limpeza. Quando a gente fala, às vezes, é fisioterapeuta, porque existe toda uma equipe multidisciplinar que precisa estar ali na UTI. Se falta um dessa equipe, a UTI não está completa. Então, o grande desafio é montar o time para tocar essas UTIs. Prefeito Mário Hidber, sobre a questão das medidas restritivas, né? Que o governador, inclusive, acertou com os prefeitos. O senhor participou da reunião nessa semana online aí, ainda quando estava na atividade lá na Prefeitura. Eu já aproveito para lhe perguntar a opinião do senhor sobre isso e o que o município vai fazer também, conjuntamente, claro, com as demais cidades. O senhor participou da reunião ontem virtualmente, aí também com o pessoal aqui da Anvi. Já aproveito para perguntar escolas, que o pessoal está com dúvida se vai ter presencial ou não, por exemplo, na semana que vem. Parque Ramiro, se vai abrir ou não, final de semana, me parece que não, pelas restrições do governo do estado. Então, gostaria que o senhor explanasse um pouquinho mais sobre isso, prefeito. Então, nós acabamos há pouco uma reunião da Anvi, que ainda discutiu desde as 10 horas da manhã. Eu tive uma reunião às 9 online com o pessoal da Prefeitura, tive outra reunião às 10 horas online com a Anvi, com os prefeitos da Anvi, onde nós discutimos algumas medidas restritivas regionais. Uma das que está em pauta, e que não tem definição ainda, Rodrigo, é importante deixar claro aqui, mas são as aulas presenciais. Outra que está em pauta, são outras restrições complementares, nas quais ainda não há uma definição final. Então, se eu antecipar alguma aqui, eu vou estar entrando numa seara que ainda não foi batido o martelo. Teremos mais reunião ao longo do dia para poder trabalhar essas restrições que podem vir a ser aplicadas semana que vem em relação às cidades. Como um todo, os 14 municípios, ou cada município pode adotar medidas complementares. Complementarmente, as medidas do governo do estado, nós iremos suspender rota de lazer, o Parque Ramiro, tudo isso que já está colocado também esse final de semana, e também o Parque Ramiro nas atividades e todos os parques, praças durante a semana que vem. Então, isso também já pode ser colocado como uma suspensão. E o transporte coletivo, que o governo do estado não suspende para o final de semana, nós iremos suspender amanhã a partir das 14h30. Então, ele estará funcionando normal até as 14h30, de primeira mão, essa notícia aí para a ND, balanço geral. Amanhã, ele vai funcionar normal até as 14h30, depois ele suspende as atividades. À noite, funcionará a linha do Trabalhador da Saúde. Quem é da saúde já sabe qual é essa linha. Nós disponibilizamos essa linha durante todo o período que o transporte coletivo estava fechado. E no outro dia de manhã, no domingo de manhã e no domingo à tarde também. E na segunda-feira, o nosso transporte coletivo vai iniciar antes das 6h da manhã, às 4h para poder atender a demanda de pessoas que precisam trabalhar nas empresas para atender a demanda de chegada no comércio. Apesar do decreto do governo do estado trazer o início das atividades às 6h, nós vamos começar ele às 4h da manhã. Prefeito, muito obrigado pelas informações, melhoras aí para o senhor e vamos continuar acompanhando e informando sempre aqui você ligado no Balanço Geral. Então, até quero confirmar o que o prefeito acabou de falar. Transporte coletivo amanhã, 2h da tarde, suspenso em Blumenau, somente... 14h30, Rodrigo. 14h30, isso. 2h30 da tarde, amanhã, sábado, voltando na segunda-feira, mas tem a linha especial para os trabalhadores da saúde. Obrigado, né, prefeito? Boas melhoras aí. Rodrigo, eu quero aproveitar, eu sei que às vezes a gente se repete aqui na fala, mas eu preciso fazer um apelo à população. Toda e qualquer medida restritiva só terá efeito do governo do estado ou do município se houver participação das pessoas. Não adianta nós suspendermos toda e qualquer atividade ou eventualmente suspender atividades além dessas que foram colocadas ou o próprio governador suspender as atividades de bares, restaurantes similares, se nós fizermos festa nas casas para comemorar aniversário, para fazer qualquer outra atividade ou até comemorar a vitória do Flamengo, seja lá qualquer outra ação, é importante que a gente tenha consciência de que isso tem um preço. E esse preço pode ser dentro da sua família, na sua vida ou na vida de alguém que a gente ama. Então, só existe um jeito de nós vencermos. Estamos todos juntos e aqui simbolicamente, né, porque pessoalmente nem podemos fazer, nos dar as mãos. E aí eu quero convidar a cidade de Blumenau mais uma vez nos dar as mãos para a gente poder vencer o coronavírus na nossa cidade. Claro, aqueles que têm fé, como eu, que possam colocar aí seus joelhos ao chão, vamos orar para que Deus nos dê sabedoria e discernimento para podermos vencê-lo na cidade de Blumenau. Agradeço também as orações e o carinho de todo mundo para que a gente possa estar restabelecido em breve. Um grande abraço e até breve. Obrigado aqui ao vivo com a gente. Na tela do Balanço Geral, o prefeito Mário Hidber está em isolamento domiciliar porque está com a Covid-19, mas como disse, está se recuperando.